A CIDADE NO BRASIL A paz de Deus, meus queridos irmãos, a paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, meu querido Cairos, não me odeio, mas me ama. Cairos, eu estou querendo te explicar então o que é você interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. É o seguinte, você deve prestar bem atenção onde começa o contexto, onde o verso está inserido e onde ele termina. Você precisa examinar com cuidado os versos que antecedem o verso que você quer interpretar e os versos que se seguem depois. Para que você deve fazer isso? Para entender qual a intenção do Espírito Santo ao inspirar, olha, o autor a escrever aquilo que ele escreveu. Porque dependendo do contexto, você vai ter uma interpretação ou outra. Olha, eu vou te explicar melhor isso aí. Veja bem, eu sou dono de um restaurante. Você me vem visitar, você me vem visitar e vai almoçar comigo no meu restaurante. Então, o restaurante onde nós estamos santados para fazer a nossa refeição é o contexto. Tá bom? Muito bem, então, nós vamos comer os pratos que estão na mesa e eu, ó, na primeira colherada, né, eu digo para você, eu digo para você estas palavras. O meu cozinheiro está sem sabor. Você vai entender o quê? Você vai entender que o meu cozinheiro errou no seu tempero. Ou colocou sal de mais, ou colocou sal de menos. Entendeu? Agora, vamos mudar esse contexto. Você e eu estamos na sala de um médico. E eu falo para o médico estas mesmas palavras. Eu digo para o médico, doutor, o meu cozinheiro está sem sabor. Você vai entender o quê? Você vai entender que o meu, eu estou dizendo ao médico que o meu cozinheiro está doente. Entendeu? O que mudou? Não mudou nada. Mas, nas palavras, as palavras que eu falei, tanto a você como ao médico, foram as mesmas. O que mudou foi o contexto. O contexto. Então, veja, você fala na doutrina das vestes, usando o sermão da montanha lá em São Mateus, capítulo 6, né? Principalmente, principalmente o versículo 23 de 24, ou 24, 25, tá? Que não está se referindo às roupas que as pessoas devem vestir, rapaz. Mas a divina providência de Deus para com os seus filhos. E que nós não precisamos ficar preocupados, angustiados com as coisas desta vida. Isso é para a pessoa que não tem Deus, está no mundo. Entendeu? Presta atenção. Porque se você, olha bem, se você não presta atenção no contexto, você vai interpretar errado. Interpretando errado, você vai torcer a palavra de Deus e dar uma aplicação que não é a intenção do Espírito Santo. E nisso há a condenação. A palavra, a profecia de Pedro, na sua carta, diz que aqueles que torcem as Escrituras por falta de entendimento, de conhecimento, eles terminam perdendo a sua alma, vão para a condenação eterna. Veja o verso de Pedro aí que eu estou citando. Presta atenção nele e tenha cuidado e temor de Deus, hein? Examina bem as coisas que você fala. Entendeu? Então veja as consequências da insensatez do Cairós. Ao usar o Sermão da Montanha, capítulo 6, 24 e 25, que fala sobre não vivermos ansiosos quanto a nossa vida, quanto ao dia de amanhã, onde nós vamos morar, o que vamos comer, se nós vamos estar com saúde, se vamos estar doente, a respeito dos nossos filhos, a respeito do nosso emprego, essas preocupações que são mesmo naturais e humanas. Jesus está dizendo que nós devemos confiar na providência de Deus e buscar fazer a sua vontade. Então, o Cairós pega estes versos, aplica sobre usos e costumes, o uso das vestes, e ainda ele faz uma ilação maligna. Veja o que ele está dizendo. Veja, o que ele disse foi que, baseado, fundamentado nestes versos, os pastores ensinam o povo que são livres para se vestir de qualquer maneira, de maneira sensual, provocativa, como fazem as atrizes na televisão, ou como o pessoal anda aí, vou exagerar um pouco, mas a ideia contida na manifestação do Cairós é que eles podem se vestir como se estivessem no carnaval, na nudez descarada. Então, veja, isso é mentira, isso é uma ilação muito grande. Qualquer líder com uma pequena formação, não precisa ser muito conhecedor da Bíblia ou ter muita instrução, vai entender que é impossível você usar estes versos para ensinar estas coisas, essa liberação no uso de roupas, de vestimenta. Então, veja, ele está mentindo, mentindo descaradamente. Você diz, ó, o uso e o costume está no livro dos trambiques, dos pastores, capítulo 171. Não é? Por que o pastor Tony está dizendo que não devemos nos meter nos usos e costumes das pessoas, das nações, etc? Você está dizendo que é do livro dos trambiques. Então, veja bem, na lista de ensinamento lá da congregação, também tem instruções para a gente não se meter nos costumes dos índios. É, entendeu? Lá há instruções para a gente não se meter na cultura dos índios. Quem prega o evangelho a índios, e a congregação está fazendo isso em algumas aldeias, não deve se meter na cultura dos índios. Então, é esse o livro dos trambiques que você está se referindo? As listas secretas de ensinamentos do nosso ministério? Olha aí, ó, veja aí, ó, o ensinamento. Está aí para você ver. Então, está vendo aí, meu querido, como é que é? Está vendo? A própria congregação tem instruções para aqueles que visitam as aldeias indígenas. Não é para meter, ó, o narigão, hein? Na cultura dos índios, é bico fechado com respeito à cultura deles, tá? E a cultura deles é andar pelado, entendeu? Então, o ensinamento que está na lista secreta de ensinamento é para pregar somente a doutrina de Jesus Cristo, sem entrar no mérito da cultura. Entendeu? Põe isso na sua cabeça. Outra coisa também. O pessoal que anda pedindo dinheiro, viu? O tempo todo, a grande maioria, é para fazer isso que nós não estamos fazendo. Levar o evangelho às almas perdidas. Hã? Então, é muita pregação falsa em cima da sua cabeça. Querido, se arrependa, se converta, seja um crente de Jesus Cristo e um seguidor das suas palavras. E você vai ter certeza da sua salvação e viver muito feliz. Ó, me ama, hein? Ó, beijocas. Nós busses. Tchau. 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 Tchau.